por parte do público, o que suscitou aos participantes a criação de um rancho folclórico. A partir de então, iniciou-se uma sensibilização à população para uma contribuição a todos os níveis e procedeu-se uma pesquisa exaustiva e cuidada de porta em porta de demonstrações e gravações feitas por pessoas mais idosas da aldeia. Pelos conhecimentos, objetos, trajes e adquiridos, chegou-se à conclusão que São Miguel de Rio Torto tem um património cultural muito rico e possui uma das mais características formas de vida ribatejana, não a das lesírias, mas a do ribatejo bairrista. Dividindo a nossa posição geográfica, sofremos influências beirás e alentejanas. Os nossos trajes e danças tentam reproduzir o mais fielmente possível as nossas tradições. Desde a sua fundação, que o rancho folclórico continua a sua permanente pesquisa dos usos e costumes, danças e cantares, tradições da nossa terra, tendo já atuado em vários festivais de folclore e tem três gravações feitas em cassete e em CD. A aldeia de São Miguel de Rio Torto está situada na província do Ribatejo, mais propriamente no Conselho de Abrantes, terra de gente humilde hospitaleira que se dedica à agricultura, principalmente à cultura da vinha e do olival. Na parte industrial salientam-se essencialmente os ramos da cortiça e do azeite, dos quais existem algumas fábricas de preparação e seleção, constituindo assim uma zona certa importância e comercialização deste produto. A todos vós, o grupo Rancho Folclórico Casa do Povo de São Miguel Rio Torto de Abrantes. Obrigado por terem vindo. Vitória, linda, vitória, ai, vitória do coração. Vitória, linda, vitória, ai, vitória do coração. Vitória, linda, vitória, ai, vitória do coração. Vitória, linda, vitória, ai, vitória, etc. A vitória roubada me leva, ai, la profe do meu amor, ai, la profe da minha amada, ai, la profe do meu amor, ai, la profe da minha amada, ai, vitória roubada me leva, ai, minha rosa encarnada, ai, la profe da minha amada, ai, minha rosa encarnada, ai, criadinha aberta, ai, criadinha aberta, ai, quem vem aqui pra te ver, ai, já te tem amor bastante, ai, quem vem aqui pra te ver, ai, já te tem amor bastante. Muito obrigada a todos, muito agradecidos à organização, ao resto de Sermonde, a convite para estarem aqui, faz um mês que estiveram lá no nosso festival, muito obrigada também pela forma como fomos recebidos, e a nossa entrada foi vitória. E a próxima moda que vamos tocar para vocês e dançar, chama-se dança marcada a quatro passos. e aí e aí Muito obrigada, espero que estejam a gostar do nosso festival lá da zona do... do nosso folclore que pretende mostrar a tradição do povo ribatejano, bairrista, como nós somos. Não o das lesírias, mas o da charneca e bairrista. E a próxima moda que vamos tocar e dançar para vocês chama-se Picadinho Vanceado. Música Minha mãe para me casar, por ter umas três tovelhas. Minha mãe para me casar, por ter umas três tovelhas. Um mês é o outro, outro é o outro, outro é o outro, outro é o outro. Minha mãe para me casar, por ter umas três tovelhas. Minha mãe para me casar, por ter umas três tovelhas. Minha mãe para me casar, por ter umas três tovelhas. Minha mãe para me casar, por ter umas três tovelhas. Muito obrigada. E vamos continuar com a nossa atuação com o Rabascansa. Vão reparar que a determinada altura vai parar a tocata e só se ouvem os pés dos dançarinos aqui no tabuado. Rabascansa. Olá, é meu sorriso. E aí, o papai? Amei, amei. 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 Amém. Obrigada. Como eu estava a dizer, somos ribatejanos e com tal não podíamos deixar de dançar uma moda que nos caracteriza verdadeiramente, que é o verde gaio. Dançado desde 1910 na nossa terra com aquela vivacidade que nos caracteriza e que nós queremos e pretendemos manter viva. Verde Gaio. Agora é uma luta ao mar e volta agora as minhas gêmeas. Fez que eu ver cais o tempo da minha avó. Fez que eu ver cais o tempo da minha avó. Dança a lua do arcaio até o do portavo ao pôr. Dança a lua do arcaio até o do portavo ao pôr. Fez que eu ver cais o tempo da minha avó. Agora é uma mudança, volta a rosa na periga Meu filho do pergai, que nunca passa a desmota Meu filho do pergai, que nunca passa a desmota Agora é uma mudança, o pato de rádio fica a mora Agora é uma mudança, o pato de rádio fica a mora Meu pai é o melhor, rapaz da cansaquista Meu pai é o melhor, rapaz da cansaquista Agora é uma mudança, o pato de rádio fica a mora Se quer o pergai, que nunca passa a desmota Se quer o pergai, que nunca passa a desmota Agora é uma mudança, volta a rosa na periga Agora é uma mudança, volta a rosa na periga E a exemplo do verde gaio, não podíamos deixar também de dançar as saias Uma moda muito dançada desde norte a sul do país Dançada por cada grupo E nós vamos dançar também à boa moda ribatejana As saias de São Miguel do Rio Torto Uma aldeia pequenina no Conselho de Abrantes Florida e bem no norte do Ribatejo As saias de São Miguel São saias de São Miguel São saias de São Miguel Como elas não há mais São saias de São Miguel Como elas não há mais São saias, meu bem, são saias São saias, as olhas e mais No Largo do Pinheirinho No Maio tem duas ocairas E onde brilhamos cidade Das raparinhas fortes No Largo do Pinheirinho No Largo do Pinheirinho No Maio tem duas ocairas Se quiseres ter uma voz 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 Que é para dançar as saias E ali junto à capela Domingo se for da missa Não te esqueças da senhora E assim terminam as saias Da aldeia de São Miguel São cantadas e bailadas Bem explicando o papel São cantadas e bailadas Bem explicando o papel E assim terminam as saias Da aldeia de São Miguel Espero que tenham gostado das saias de São Miguel E a próxima moda resultou Da culturação O nosso povo rural Ia antigamente, portanto os nossos antigos Para o Alto Alentejo E também para a Beira Baixa Nas campanhas da Azeitona E ao final de um dia de trabalho Como o rancho anterior já tinha referido Também faziam nas eiras As suas tradições Uns mostravam o que sabiam da sua região E outros também E dessa troca Ficou-nos o próximo moda Que se chama Viradinho Batido Que se chama Viradinho Batido Que se chama Viradinho Batido Anda, meu amor, Batido Batido Que se chama Viradinho Batido Por baixo do barretto Precisa pegar a partida Abaixo do barretto Precisa pegar a partida Por baixo do escra preto Fiz cá olhar a partida Por baixo do escra preto Fiz cá olhar a partida Anda Viradinho, Viradinho Batido Anda, meu amor, Batido Batido Anda, meu amor, Batido Batido Atenço de um homem, dá-me carne ao mar, atenço de um homem Anda viradinho viradinho, viradinho, olé, anda meu amor, vai-te aqui o pé Anda viradinho viradinho viradinho, olé, anda meu amor, vai-te aqui o pé Porque andas é jovemzinho, atrasa-me com o cal Porque andas é jovemzinho, atrasa-me com o cal Vê se ganha um exercito e não seja um comandrão Vê se ganha um exercito e não seja um comandrão Anda viradinho viradinho, olé, anda meu amor, vai-te aqui o pé Vamos por na nossas poderes, vamos cantar Tua manchera-radaira, nossa particip traçar Anda viradinho viradinho viradinho, olé, Alejandro, vai-te aqui o pé Muito obrigada pelos aplausos E vamos continuar com uma moda Desde o início do nosso rancho Desde 1985 Que se fez a recolha Das canções dançadas Pelos nossos antepassados Esta modinha foi de muito agrado De toda a população E ela é dançada Desde o início do século XX Até mais ou menos à década de 50 E sempre que se fazia uma marcha popular Ou um divertimento Este número estava presente Era dançada ao toque do harmónio De uma só escala Acompanhada ao ritmo De um par de colheres Ou por uma cana rachada Senhoras e senhores, Saricoté Eu sei belter e dançada ao ritmo Como cana rachada Encontrei uma maminha E me lembrei na pena, parei a olhar para ela com ela. Encontrei uma menina e me lembrei na pena, parei a olhar para ela. Saí com a testa, a olhar não sei para onde, mas se é meu pé, já me estude, isto é tudo. Saí com a testa, a olhar não sei para onde, mas se é meu pé, já me estude, isto é tudo. Saí com a testa, a olhar não sei para onde, mas se é meu pé, já me estude, isto é tudo. Saí com a testa, a olhar não sei para onde, mas se é meu pé, já me estude, isto é tudo. Saí com a testa, a olhar não sei para onde, mas se é meu pé, já me estude, isto é tudo. Já não pode uma pessoa, ela é bem boa, mostrar aquilo que é seu cabelo, já me estude, isto é tudo. Já não pode uma pessoa, ela é bem boa, mostrar aquilo que é seu cabelo, já me estude, isto é tudo. Saí com a testa, a olhar não sei para onde, mas se é meu pé, já me estude, isto é tudo. E após este tricoté, os dançarinos precisam de descansar um bocadinho, pelo menos alguns. E nós vamos mostrar para todos vós o fandango. Segundo a história, uma dança originária de Espanha, que veio para o nosso país e que se radicou no Ribatejo. E com tal, não podíamos também de o deixar de dançar para todos vós. Era uma dança dançada por dois homens, em disputa pela rapariga mais bonita. Nós, como temos rapazes e raparigas no nosso rancho, como é lógico que os outros também têm, vamos dançar com grupos, casais, três rapazes e três raparigas. E quem vai dançar o fandango é o Vítor e a Mariana. A Mariana está ali a arranjar a blusa porque apesar de tudo hoje está uma noite muito quente, abafada. E chama então o Eduardo e a Sofia, o Zé Afonso e a Tatiana e a Mariana já está prontinha. Então vamos ver dançar o fandango e também tocar. E agora eu vou fazer dançar. E agora eu vou dar dançar. E agora eu vou dar dançar o fandango e assim, vou dar dançar o ato ao lado dele. E agora eu vou dar dançar uma frase, E agora eu vou mostrar o que é diferente. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Muito obrigada pelos aplausos E vamos continuar Estamos quase no fim da nossa atuação O próximo grupo já se esteve ali Estar a preparar E a próxima moda é o picadinho batido O próximo grupo já se inscreva no canal O próximo grupo já se inscreva no canal Muito obrigada A nossa padroeira é a Nossa Senhora da Conceição E esta moda é lhe dedicada Raspadinha O próximo grupo já se inscreva no canal 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 Deu agrado ao nosso povo Porque faz disso o modo de vida também E seguidamente Às vidimas faremos a nossa saída Às vidimas O próximo grupo já se inscreva no canal O próximo grupo já se inscreva no canal Lá vai O próximo grupo já se inscreva no canal E se inscreva no canal O próximo grupo já se inscreva no canal O próximo grupo já se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal